Nesta sexta-feira, hoje, 15 de novembro, e no sábado, amanhã, 16, a Secretaria de Turismo e Cultura de Piuí realiza a terceira edição do Motofest no Parque de Exposições Tonico Gabriel, com entrada gratuita. O repórter João Vítor Emanuel conversou com o secretário Tiago Santos, que deu mais detalhes do evento. É com muita alegria que a gente anuncia que está chegando a nossa terceira edição do Motofest. O Motofest que já virou um evento, que já está no calendário cultural do município. Nós tivemos já duas edições e começa a partir de sexta-feira, de feriado, a terceira edição do nosso Motofest. Nessa sexta-feira, serão nove bandas de rock que vão passar aqui pelo palco que está aqui atrás da gente, nesses dois dias de festa. Já temos mais ou menos de 40 a 50 motoclubes de várias partes do Brasil que já confirmaram presença, motorhomes que já estão chegando. Nessa sexta-feira, a gente começa a partir das três horas da tarde. A gente tem banda Voio, aqui do município de Piuí, banda Caliambex, do município de Passos, banda Duocode, do município de São Sebastião do Paraíso e banda John Big Band, do município de Pará de Minas. No sábado, a gente começa a partir do meio-dia e aí são várias bandas, várias atrações. A gente tem Blonde House, a gente tem, que é do município de Piuí, Triplex, do município de Passos, o César Batemarsson com a sua banda, que é do município de Piuí, banda Cabal Tribal de Lagoa da Prata e a mais esperada pela primeira vez em Piuí, banda Harley Quinn de Belo Horizonte. Então, uma programação recheada, vários shows clássicos do rock, country rock, rock brasileiro. Então, venha você, traga a sua família, um evento muito bacana, a realização da Prefeitura Municipal de Piuí, em parceria com os motoclubes aqui do município. Traga a sua família, vai estar muito bacana, vai ter área kids, praça de alimentação completa, área coberta principalmente, porque está com um tempinho meio chuvoso. A gente tem aqui, nós estamos aqui debaixo do Espaço Berrantão, aqui do Parque de Exposições. É aqui que vai acontecer o evento, então a gente tem área coberta para mais de 2 mil pessoas aqui no Espaço Berrantão. Vamos ter espaço com mesas e cadeiras para as pessoas que gostam de ficar sentadas. Então, é isso, um evento bem bacana, está tudo sendo preparado com muito carinho para a nossa população. E o principal, entrada gratuita e estacionamento gratuito também. E esse ano, João Vitor, nós estamos aí com a parceria com a Polícia Militar, inclusive está até nas artes do evento, apoio Polícia Militar de Minas Gerais. Então, a Polícia Militar aqui de Piuí vai estar junto com a gente no evento, junto com os nossos seguranças contratados também. Então, é um evento para a família piuiense, para você turista também que estiver passando pela cidade. Venha com a gente, um evento muito bacana, que a gente está fazendo com muito carinho para todos vocês.